Nos consultórios no dia de hoje, as mulheres têm vindo aos médicos, sobretudo ao médico ginecologista ou cirurgião, a respeito de queixa com relação aos pequenos lábios vaginais. Muitas vezes a incomodam no dia a dia, ou são grandes, ou são assimétricos, ou a prejudicam durante a atividade sexual. Nesse momento, elas se perguntam com relação de como seria essa cirurgia. É uma cirurgia bem simples, é uma cirurgia feita em caráter ambulatorial, com anestesia local, com uma recuperação fantástica e rápida. E os resultados são bem promissores. A paciente normalmente sai muito satisfeita, porque sabemos que o aumento ou a simetria dos grandes lábios provoca, além de incômodo durante a atividade sexual, infecção ginecológica, incomoda a mulher quando ela vai utilizar uma roupa íntima mais discreta. Portanto, é importante, nesses casos, procurar um médico e ter experiência nesse caso. Para isso, colocamos à disposição nosso site, nosso telefone e se inscreva no nosso canal para obter mais informações.